Fala meus amigos, vou começar hoje aqui a montagem do nosso aquário tanganica Vou montar o layout, vou mostrar tudo, todos os produtos que eu vou estar utilizando nesse aquário Bomba, Wavemaker, Termostato, as mídias também, as mídias biológicas E vou registrar um passo a passo aí pra vocês, eu tô o dia inteiro lavando pedra, lavando aquário Aquário já tá ali ó, no esquema pra poder gravar aqui e montar pra vocês verem Esse vídeo vai ser típico Monster Aqua, né? Eu vou ensinar vocês a montar um aquário tanganica, onde eu vou ter tipo um full tanga, vamos dizer assim, né? Eu vou ter petrículas, vou ter também conchículas e de repente eu vou procurar algumas outras espécies aí Mas os principais não tem jeito, né? São os conchículas e os petrículas O aquário ele tem 200 litros, mas tem um sample lateral, dá um total aí de 180 litros de display Que já dá pra fazer alguma coisa aí, já dá pra iniciar Agora sem muita enrolação, já vamos meter a mão na massa e mostrar pra vocês aqui O que a gente vai estar usando de equipamento nesse aquário Galera, esse aquário aqui ele vai ser bem simples O vidro frontal ele tá um pouquinho sujo, tá? Porque esse aquário ele não é novo, né? Zero, né? Esse aquário aqui eu já tinha E destinei aqui a montagem da nossa Fish 1 Não só ele, mas como outros 4, né? São 5 ao total aquário de 200 litros que eu vou montar Mas vamos lá, é um samplezinho lateral de aproximadamente 20 litros Vou tentar mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é que vai funcionar, ó São praticamente 3 estágios, né? Primeiro estágio aqui, onde cai a água, vai ter o perlon, a esponjazinha que eu vou botar Vai ter umas mídias biológicas embaixo também Aqui o segundo estágio, onde vai ter mais mídia biológica E o terceiro estágio, onde é o retorno, né? A bomba de recalque A bomba de recalque que eu tô usando É uma, não vai dar pra ver direito Mas é uma Ocean Tech XT 1200, né? De 1200 litros hora Que inclusive é uma bomba bem barata Mas entre a linha da Ocean Tech XT e a Sarlo Eu prefiro a Sarlo Tem uma linha nova aí também que eu tô afim de usar Que é a da Aquatank Eu tô achando muito interessante Em breve eu devo estar utilizando os aquários aí pra testar e mostrar pra vocês Essa daqui é a Wavemaker que eu vou estar utilizando É uma SKRW de 2000 litros hora Mas ela não chega a ser 2000 litros hora É na teoria, né? Tá escrito 2000 Mas ela não tem aquela potência igual da Sunsun, né? A Sunsun é bem potente Essa daqui mesmo tendo a mesma potência da Sunsun Na teoria Ela é mais fraca Então por isso que eu comprei especificamente essa daqui Pra colocar nesse aquário Inclusive comprei lá no Marquinhos Da Tal Pai Tal Fiz Preço bem em conta Se eu não me engano é uma bomba dessa aqui Tá entre 65 e 70 reais Bombinha bem barata E eu utilizo até ali, ó No nosso aquário marinho Ela já tá funcionando ali É um pouco mais de um ano No nosso aquário marinho Um ano não Mas eu acho que tem quase isso aí Enfim Wavemaker Que é SKRW Um termostato da Oceantec De 300 watts Quando se trata de termostato da Oceantec Eu prefiro superdimensionar O aquário ele tem 200 litros Mas não vai chegar a ser 200 litros Tem um desconto aí do vidro Tem um desconto do layout Do hardscape Então vai ficar com bem menos de 200 litros E o termostato tem 300 watts Pra dar conta aqui, galera Acreditem se quiser Só um 300 watts da Oceantec Mas se fosse de outra marca Com certeza Eu utilizaria aí Um de 200 watts Por exemplo Da Minjiang Se eu fosse usar o Minjiang Eu utilizaria já um de 200 watts Oceantec Se você quiser comprar Superdimensione sempre A iluminação, galera Aqui Eu ainda vou Terminar a luminária, né Mas já dá pra Vai ser exatamente Essa lâmpada aqui Que eu vou usar Uma lâmpada bem simples Pra vocês terem uma noção Essa lâmpada aqui Eu comprei bem No Marquinhos também Agora eu não lembro O valor dela Mas é bem acessível também, galera Ela não passa de 40 reais Cada lâmpada dessa aqui Ela tem um metro É, tem um metro de comprimento Uma lâmpada dessa aqui, cara Ela deve estar saindo Uns 30 e pouco 40 reais Eu não sei quanto é que tá hoje Mas eu já tenho Há bastante tempo Essa lâmpada aí Enfim, é um aquário Muito simples, cara As midis biológicas Que eu vou usar aqui São aquelas tradicionais De vidro cinderizado É um mix que eu tenho aí São midis da Oceantec Da Ixtra Tudo misturado Vou estar utilizando aí Aproximadamente 10 litros Eu tava pensando até Em utilizar os saquinhos, né Pra botar as midis Mas só que como aí Eu tenho espaço muito limitado Eu vou acabar Não utilizando esses saquinhos Mas se você for utilizar Mídias muito boas Tipo a Matrix E por Axe Aí sim, coloca já no saquinho Pra ficar um negócio Mais organizado Não vai precisar comprar Uma quantidade tão grande Já vai dar conta Tranquilamente do seu aquário Como aqui eu vou estar Utilizando midis De vidro cinderizado comum E é um aquário tanganica Vai ter um pH bem alto Então eu vou deixar Sem o saquinho Pra poder compactar mais Né Que o saquinho Ele às vezes Acaba fazendo com que A gente perca espaço Dentro do Samp Tipo a Matrix Então galera Como eu já adicionei As mídias Eu já vou começar A adicionar as rochas Vou começar a montar O layout E vou mostrar uma coisa Que eu vou usar aqui Que eu vou utilizar Já falei em outros vídeos Que é o EVA Eu vou colocar o EVA No fundo Pra evitar o contato Da rocha Direto com o vidro Do fundo do aquário Esse aquário aqui Ele foi fabricado Num vidro de 6mm Então como o vidro Ele não é tão grosso Eu vou colocar uma placa Uma plaquinha de EVA No fundo Pra simplesmente evitar O contato Da rocha Diretamente com o fundo Do aquário Pra evitar acidentes futuros Mas normalmente Eu só coloco o EVA Onde eu vou colocar a rocha Então eu vou colocar a rocha Mais lá pro fundo Desse lado esquerdo E um pouquinho mais aqui Pra esse lado direito Então galera Já posicionei aqui o EVA Onde eu vou querer colocar rochas Lá eu coloquei mais EVA Porque eu quero que as rochas Desse lado aqui Elas fiquem um pouco mais altas Não necessariamente Vocês precisam utilizar O EVA Pode ser um isopor mesmo Tem gente que usa isopor Placa colmeia Eu tô usando EVA Porque eu já tinha aqui Eu não coloquei mais EVA Daquele lado lá Porque eu quero que as rochas Daquele lado Fiquem um pouco mais altas Eu também quero evitar De ficar empilhando As rochas Que é inclusive algo Que principalmente Pra quem é iniciante Não é recomendado fazer Alguns ciclistas africanos Têm o hábito De fazer Buracos No substrato Então a gente tem que Tomar muito cuidado com isso Porque as vezes A gente acaba empilhando mal As rochas Acha que tá muito firme Mas um buraco Que você queria ficando Faça no fundo do aquário É o suficiente Pra desmoronar tudo E desmoronando tudo Já sabe o prejuízo Que vai dar né Eu também evito De colocar o EVA Até a parte da frente Porque senão O EVA fica aparecendo Aqui no vidro frontal Então eu prefiro Colocar mais pro fundo Detalhe Pra quem tem Embunas principalmente É um pouco complicado Ter EVA Porque os buracos Que eles fazem No substrato É muito fundo Então na maioria das vezes Quando eles vão fazer Os buracos Os ninhos Eles acabam escavando Tanto Que acaba aparecendo O EVA no fundo Nesse caso aqui Eu tô utilizando EVA Normalmente eu não utilizo Tá galera Eu utilizo a própria areia Pra De reduzir o impacto Da rocha No vidro do aquário Mas como dessa vez aqui O vidro do fundo É muito fino Eu vou estar utilizando O EVA Pra evitar acidentes As rochas Que eu vou colocar aqui também Elas não são tão pequenininhas Então é mais uma segurança a mais Que eu tô dando aqui Mas se o vidro do teu aquário Ele é grosso Tem 12, 10 milímetros aí Então fique de boa Agora eu vou dar continuidade Pra montar aqui o hardcape Vou mostrar lá fora pra vocês As rochas que eu escolhi Tá aqui galera Eu selecionei bastante Muitas rochas né Mas só que eu fui na casa Da minha tia à noite Então lá o quintal Não tem tanta iluminação Eu acabei selecionando Algumas rochas Que eu não vou utilizar Tipo essa daqui Eu não vou utilizar nessa montagem Aquela lá Eu vou utilizar mais Essas mais clarinhas aqui Eu evito pegar aquelas rochas Que são mais quadradonas né Eu prefiro sempre As que tem mais um formato Tá vendo aqui O que foi? Ó Tem umas rochas que são muito quadradonas Essas daqui Eu prefiro sempre pegar Umas que Mais umas rochas mais trianguladas Tá vendo? Eu sempre dou preferência Essas daqui Aquelas muito quadradonas Pra mim Não serve de nada Pra vocês terem uma noção né Das rochas que eu sempre dou preferência Essas que tem bastante ó Ranhuras Tá vendo? Então eu dou sempre preferência a essa Eu evito aquelas que são muito lisas E bem retangulares Quadradonas E também evito É Colocar Várias tonalidades de rochas no aquário Tipo Essa daqui eu acho que não ia ficar Nada Acho não Não vai ficar nada a ver Se eu colocar com uma rocha Com essa textura aqui Então procuro combinar As texturas das rochas A textura dessa rocha aqui É um pouco diferente dessa Mas no aquário já dá pra enganar um pouco mais Sabe? Sacou? Então a ideia é essa Essa rocha aqui Por mais que eu acho que vai ficar bem bacana no aquário Ela não é da mesma tonalidade Então eu vou estar evitando por isso Quando vocês forem montar um layout Um hardcape Procure montar um hardcape Com o mesmo tipo de rocha Porque tem gente que coloca seixos Britas Mistura tudo Às vezes bota até zanzibar junto E acaba não ficando legal Então procure padronizar As rochas que você vai utilizar no seu hardcape O que eu vou fazer antes de pegar essas rochas aqui E colocar no aquário? Eu não vou utilizar todas as rochas Eu vou já tirar de cara As que eu não vou utilizar Essas mais escuras Eu costumo montar o layout Tipo um rascunho Antes de eu inserir no aquário E é o que eu vou fazer aqui Eu vou retirar as rochas que eu não vou utilizar E vou montar um rascunho Aqui na parede mesmo No chão Mais ou menos do que Eu vou montar dentro do aquário Vou começar a montagem aqui E já volto com esse rascunho pronto pra vocês Então galera Cheguei a montar aqui Só pra ter uma noção De mais ou menos Como é que vai ficar Tá Isso aqui no aquário Vai tomar outra proporção Eu só fiz isso aqui mesmo Pra separar Quais serão as principais Que eu vou utilizar Né E as demais aqui Olha o arteiro aí Olha o arteiro E as demais Que eu vou utilizar Aquelas ali Eu já descartei completamente E de forma alguma Eu vou estar utilizando essa montagem E tem algumas outras aqui Que também são um pouco mais escuras Tá vendo Essas daqui Tem essa daqui Tem alguma Essas outras duas aqui Que provavelmente também não vou utilizar Mas eu deixei essas menores aqui separadas Essa daqui também Porque tem algumas pigmentações nela Enfim Eu deixo essas menores aqui separadas Porque as principais serão essas daqui No aquário Toma uma proporção totalmente diferente Mas eu separo já de antemão Pra já posicionar as principais E depois só ir adicionando O restante das rochas Gente que gosta de separar Pequena Rocha pequenininha Rocha média Rocha grande Muito grande Enfim galera Eu só prefiro separar As que tem a tonalidade diferente E seleciono já de cara O que eu vou utilizar diretamente No layout Antes de adicionar no aquário É basicamente isso Eu não sou nenhum profissional Com paisagismo A parada mesmo é montar aquário biótico E a ideia aqui Tá sendo essa Eu vou colocar justamente Uma quantidade maior de rocha De um lado Porque eu quero que esse lado aqui Chame mais atenção E o outro ponto Do outro lado do aquário Seja assim um ponto mais de alívio né Enfim Agora eu vou adicionar lá dentro do aquário Pra vocês terem uma noção De como que vai ficar É óbvio Também quando Depois que adiciona a areia A situação muda completamente Basicamente o que eu vou fazer Eu vou adicionar essas duas maiores primeiro Né Lá no ponto mais alto Até mudei lá a situação Que eu já vou mostrar pra vocês Mas vou adicionar essas duas aqui primeiro Vou colocar a areia E depois adiciono o resto Enquanto eu tô falando aqui Distraído né O outro tá ali ó Ruendo chinelo Aí galera Já coloquei as duas maiores rochas Daqui do nosso hardscape Agora eu vou tá adicionando aqui ó A areia A areia de praia Que eu vou tá utilizando aqui nesse aquário Eu já tinha essa areia Já foi lavada Que inclusive Eu vou deixar aí o link na descrição De como tratar Areia coletada Rochas coletadas Vou deixar o link aí Do vídeo que eu já gravei Explicando como é que eu faço pra limpar Tanto a rocha Quanto a areia Agora basicamente Eu vou adicionar A areia no aquário né Já adicionei aí as rochas Em cima do EVA Mais uma coisa que vale ressaltar Já de antemão pra vocês É que eu vou tá adicionando a areia agora Adicionei as rochas aí Mas sempre tem um ajuste ou outro Depois que o layout está montado Então não necessariamente a rocha Essas rochas aqui Que eu coloquei agora Vão ficar aí Até o seu layout final Vamos dizer assim né Então já é só posicionei aí Pra ter uma noção de mais ou menos Como é que vai ficar Então agora eu vou posicionar aqui A câmera pra vocês E vou começar A adicionar A areia no aquário E aí Tchau, tchau. Então galera, terminei de montar aqui o hardscape, a parte das rochas, né? Como eu tinha dito pra vocês, ainda não tô satisfeito, 100% satisfeito com esse hardscape aqui. Mas conforme vai passando o tempo, a gente vai modificando, a gente vai mexendo pra ver qual é a melhor posição de cada rocha ou se é necessário trocar alguma rocha. A principal ideia de um hardscape pra ciclides africanos não é puxar muito o ideal de aquapaisagismo e sim ele ser funcional. Então, em diversas situações aqui eu coloquei algumas pedras pra que os lidocromes possam fazer cavernas. Até porque o foco desse aquário aqui, galera, são os ciclides africanos, né? E não o aquapaisagismo em si, né? A imagem que a gente tá fazendo aí no aquário. Mas a gente tenta puxar um pouquinho dos dois, né? De hardscape ainda não tá 100% finalizado porque ainda tá faltando as conchas. As conchas vão entrar pra esse lado aqui, vão ficar somente nessa região. Talvez eu coloque algumas conchas aqui pra esse lado do aquário, pra essa frente aqui, né? Mas inicialmente eu pretendo colocar somente desse lado aqui. Como eu tinha falado anteriormente aí pra vocês, né? A minha ideia era trazer os peixes que estão lá dentro do nosso aquário de 64 litros, né? Os julidocromes e os ocelatos, pra ser os primeiros moradores aqui do aquário. E a minha ideia é formar aí um trio, pelo menos um trio aí, de ocelatos. Uma aqui já tem bem mais espaço, né? Pros ocelatos. Então, acho que a possibilidade aí de um trio dar certo aqui é muito maior. Essas são só as duas primeiras espécies que eu vou tá adicionando aqui. Ainda vai, ainda vou adicionar mais espécies diferentes aqui dentro. Galera, eu já dei uma adiantada aqui no aquário, né? Eu já enchi, já botei água nele. Já posicionei os equipamentos, o termostato tá aqui. A oiva e o micro que eu coloquei ali no cantinho, bem embaixo do retorno da bomba de recalque. Uma coisa importante que eu queria tá mostrando pra vocês são as conchas, ó. Essa concha aqui é a mais comum e é a mais fácil de ser encontrada, né? Em lojas de artigos religiosos. Mas só que essa daqui não é a ideal para os conchículos, porque ela é muito grande. A ideal para os conchículos é essa concha aqui, ó. Tá vendo como é que ela é bem menor? A abertura dela é bem menor também. Ela, inclusive, ela é muito parecida com a concha que nós encontramos no Tanganyika. A concha do Neotalma Tanganyika. Ela é bem pequena e é a que mais se aproxima da concha natural deles. Pra vocês terem uma noção, olha o tamanho da abertura. A abertura da outra concha, cabe uma dessa pequena dentro. E olha que essa daqui não é nem das maiores, né? Essa daqui é um tamanho mediano. Tem conchas que são bem maiores do que essa daqui. Então, eu indico a vocês aí, essas conchas aqui. Eu não sei nem dizer qual é o tipo de concha. Mas é basicamente essa concha aqui, ó. Ela tem uns 5 centímetros, na verdade. Se você não encontrar dessa daqui, concha de ampulária também atende bem. Então, às vezes, você vai a algumas lojas de aquarismo, né? Nos aquários lá dos ampulares, tem algumas conchas vazias. As conchas das ampulares também servem bem para aquários Tanganyika. Costumo colocar as conchas depois. Eu só tenho duas aqui, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu vou passar os ocelatos e os transcriptos pra cá. Então, eu ainda não tirei as conchas de lá do outro aquário. Eu só tinha essas duas aqui, avulsa, né? Solta, tipo, sobrando. E eu não coloco a concha antes de encher, porque senão ela começa a boiar. Ela fica com o ar dentro e começa a boiar. Então, eu costumo colocar depois. Eu venho aqui e coloco ela na água. Pra tirar todo o ar. Ainda provavelmente deve ter algum ar aí dentro, mas vai sair com o tempo. E afunda, tá vendo? Inclusive, quando eu coloquei dentro d'água, já mudou até um pouco a coloração dela. Aí vai, eu coloco. Tira um pouco do ar. E vê se afunda e fundou, tá vendo? As conchas, galera, eu gosto de colocar bem aleatórios. É basicamente fazer o que eu fiz aqui. Só tirar o ar e soltar elas dentro do aquário. Basicamente no canto onde eu quero que elas fiquem. E deixar que o ocelatos faça o seu trabalho. Pra quem quer criar ocelatos, não precisa de muitas conchas não, tá? De duas a no máximo três conchas aí por ocelatos já é mais do que o suficiente. E se você quiser montar um layout aí, é bem rico em rochas. Então, basicamente, eu vou deixar essas duas aqui. De repente, depois eu adiciono mais uma aqui nesse canto. E o restante eu vou espalhando aí pelo aquário. Eu tô pensando, cara, em ter três ocelatos. Quero ter um macho e duas fêmeas. Mas, de repente, eu até pego mais um pra tentar. Não acerto, né? Conseguir. É uma tarefa difícil. Mas, a princípio, eu vou manter só três ocelatos aqui dentro. Pra não ter muitos problemas. Se você quiser manter, tipo, multifaciatos, né? Multifaciatos, aí sim, já dá pra manter uma colônia bem maior. Os multifaciatos, eles ficam menores do que o ocelatos. E a quantidade de conchas que é utilizado no aquário de multis é muito maior do que a de um aquário de ocelatos. Os multis, eles já precisam, né? De uma zona bem densa de conchas. Ou seja, eu teria que pegar uma parte aqui dessa, assim, do aquário e preencher praticamente toda de conchas para os multifaciatos. Então, pra vocês verem que até dentro dos grupos, né? Por exemplo, dos conchícolas, tem comportamentos diferentes dependendo da espécie. Porque a conchícola que é tudo a mesma coisa. A mesma coisa vale pros petrícolas e pros arenícolas, cara. Então, a gente tem que estudar a espécie que a gente vai estar colocando no nosso aquário. É um aquário também que eu quero dedicar muito, além da questão do biótipo, né? Eu quero dedicar muito à reprodução. Então, eu quero ver eles reproduzindo bastante aí dentro. Agora, basicamente, o que eu vou fazer aqui, galera, é ligar o sistema, né? Ligar aí o termostato, as bombas. Deixar o sistema rodar pra dar início aí à nossa ciclagem, né? Eu não vou adicionar peixes hoje. Esse vídeo aqui foi, basicamente, pra mostrar a vocês aí como eu faço, né? Pra montar um layout. Quais são as características do aquário. Ah, uma coisa importante que eu acabei não falando, falando em características do aquário é sobre a importância das medidas. Esse aquário aqui, ele tem 1 metro por 50 de largura e 40 de altura. Tem um sample lateral ali, que se não me engano, ele tem, sei lá, uns 10 centímetros. Um aquário tanganica, eu sempre dou prioridade à largura ao invés da altura. Na verdade, quase todos os meus aquários, né? Mas num tanganica, principalmente aquário de ciclídeos, dou sempre prioridade à largura. Fora que, um aquário mais largo do que alto, ele, às vezes, acaba saindo mais barato. Porque, dependendo da altura, o vidro pode ser mais grosso e, consequentemente, mais caro. Então, fica até a dica aí pra vocês. Procurem sempre um aquário mais largo do que alto. Que é o caso desse aqui. Outra observação sobre o hardcape, eu ainda vou adicionar mais algumas coisas aí. Eu vou, provavelmente, fazer testes com plantas aqui. Eu vou, de repente, testar umas vales nérias. E eu vou dar uma misturada nesse substrato aqui. Eu coloquei aqui só a areia de praia, mas eu quero colocar algum outro tipo de cascalho pra deixar ele com um tom mais natural. Porque ele tá muito lisinho, muito limpinho, né? Eu quero deixar ele um pouquinho mais natural, alternando a granulometria dos substratos. Isso tudo eu vou estar registrando aqui pra vocês, beleza? Aquário tanganica, galera, é muito simples. É basicamente isso aí que vocês estão vendo. É areia, rocha, concha e as plantas que eu vou colocar mais pra frente. Quando o aquário terminar de ciclar, eu vou colocar as plantas. E quando eu colocar as plantas, eu vou aumentar a potência da iluminação. Aqui eu tô só com uma barra de LED ligada, né? Eu vou colocar, pelo menos, mais uma. Pra iluminação também não ficar tão fraca assim pras plantas. Agora eu vou ligar aqui o sistema dele, pra vocês verem ele funcionando. Então, galera, é isso aí, ó. Aquário montado, já tudo circulando. As tampas no lugar, são tampas de vidro, né? Nesse aquário aqui. É muito importante aquário de ciclides aí. Principalmente ciclides do tanganica, os conchiclos. Já acabei perdendo um ocelato, porque ele pulou do aquário. E o aquário tinha tampa, né? Ele conseguiu passar justamente pela brecha do filtro. Porque ele tem um filtro renguião. Ele conseguiu passar pela brechinha. Por conta de uma perseguição entre o macho e a fêmea. Mas, enfim, aquário é muito importante ter tampas ou telas. Não vou estar utilizando purigem. Não vou estar utilizando filtro V. É só isso aqui que eu vou estar utilizando nesse aquário tanganica. Não precisa de muita coisa. Layout totalmente coletado. Tudo isso aqui, exceto as conchas, né? Chegando as conchas que eu comprei. Cada conchinha dessa aqui, você encontra aí por R$1,00, R$1,50. Nessas lojas de Umbanda e Candomblé. O restante foi tudo coletado, galera. Areia de praia coletada. As rochas foram coletadas também. Então, o aquário aqui acaba saindo muito barato. Ah, antes me pergunte sobre o termostato ali, né? A água desse aquário, como ele tem santo lateral. A água do aquário em si, ela não evapora. Então, eu coloquei já ali, ó, o termostato abaixo do nível da água. Por exemplo, se acabar a energia, a água, ela não passa ali do termostato. Eu coloco o termostato ali, ó, pra justamente quando eu te for tirar a foto. Olha aqui como é que vai ficar a foto, ó. Tá vendo? Não aparece termostato lá no fundo, lá no vidro do fundo. Então, é basicamente pra deixar o layout mais clean. Por isso, a ideia é de colocar o termostato lá. Mas se você tem aquário que não tem samp lateral, se for um filtro renguion ou um filtro interno, aí eu já não indico. Porque a água que evapora é do aquário em si, né? Aqui a água evaporando, ela vai evaporar a água lá da bomba de recalque. As britas, eu não sei dizer qual é o nome exatamente dessas britas aqui. Eu somente coletei, né? Se tiver algum especialista em rochas aí, estiver assistindo esse vídeo, deixe aí nos comentários. É, mas ela lembra um pouco a brita de arenito, né? É, mas não é arenito isso aqui. O arenito, inclusive, ele fica muito bem em aquário de ciclismo africano. Seja malaui ou tanganica. Então, fica a dica aí pra vocês também. Arenito, granito, é, guinace, basalto. Pra quem curte seixos também, os seixos também ficam bem bonitos. É, mas não recomendo comprar seixos, é, bem padrão, sabe? Aqui, os bem ovais ou bem arredondados. Procura alternar aí no formato dos seixos, pra ficar um hardcape bem bacana. Basicamente, o que eu fiz aqui, né? Olha só as rochas. Como eu alternei no formato delas, pra conseguir ter uma possibilidade maior de montar um hardcape bacana. Inclusive, sobrou bastante pedra lá fora, que eu vou estar utilizando em outras montagens. É, sobre a questão do substrato, vocês podem ver que aqui na frente, tá uma camada bem fina. E lá atrás, é uma camada mais alta. Eu sempre faço isso, pra dar uma ideia maior de profundidade. Sendo que, aqui o aquário ainda não está com um substrato 100% concluído, né? Eu ainda vou colocar mais areia aqui dentro. Na verdade, não vai ser areia, né? Eu vou colocar um cascalho. Pra dar uma misturada e dar uma alternada entre as granulometrias, né? Vamos dizer assim, desse cascalho. Ele tá dando uma ideia de que tá muito limpinho, muito lisinho, né? E eu não quero que ele fique desse jeito. Eu quero que ele fique mais misturadão, como se fosse o substrato, a areia do nosso aquário de Amazônicos. Então é isso, meus amigos. Vocês vão me ver muito ainda sentado nesse chão aqui, gravando esse aquário tanganica pra vocês. Eu levei basicamente um dia inteiro, quase 24 horas, pra montar esse aquário aqui. Porque eu ainda dei uma lavadinha no substrato. Eu lavei as rochas. Então eu demorei um pouquinho pra montar esse aquário aqui. Fora o tempo que ele já tava aqui em casa, né? Que já tinha mais de duas semanas, se eu não me engano. Qualquer atualização, de qualquer aquário nosso, né? Mas principalmente desse tanganica, que a gente tá montando agora. Eu vou tá voltando aqui pra fazer um vídeo atualizando. Eu vou voltar, inclusive, pra fazer o vídeo sobre a ciclagem dele. Então, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí no canal, ativando o sininho das notificações. Ative todas as notificações pra ficar ligado no nosso conteúdo, beleza? Deixa aquele like maroto também, pra dar moral pro canal. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Arroba Monsteraco.br Nossas camisas da Monsteraco também sendo vendidas lá no site. www.aguarismojumbooficial.com Vai lá, garota sua. Então é isso, meus queridos. Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.